Então lá, o nosso próximo exemplo agora será seguindo as tríades correspondentes às notas do backing track. Beleza? Então aqui eu começo com o Mi menor, a sua tríade. Aqui nós vamos utilizar exatamente esse padrão, certo? Pois assim vai fechar cada batida quatro notas. O próximo aqui seria o Ré maior. O próximo, o Dó maior. E por último, as diminutas. E aqui, este exemplo vai ficar em looping. Então veja agora, juntamente com o backing track. E aqui, este exemplo vai ficar em looping. Agora, para esse próximo exemplo, nós vamos trabalhar em cestinas, certo? Quarto, cada batida seis notas. Porém, o fragmento irá mudar. Veja lá no seu detalhe. Então a nota fecha aqui, 24 notas. A próxima nós vamos para o Ré. A próxima em Dó. E por último, nos diminutos. Certo? Agora veja juntamente com o backing track. E por último, nos vemos aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri